É importante a gente falar, mas também mostrar, e a gente vai ver agora uma reportagem que a gente preparou sobre os avanços de Pará de Minas, inclusive muitos desses assuntos que nós estamos tratando aqui, está nessa reportagem aí. Confere aí. A Avenida Benedito Valadares é o principal corredor de Pará de Minas e 8 mil veículos e 17 mil pedestres passam diariamente por aqui. Estas informações foram obtidas graças às câmeras do sistema Olho Vivo. Segundo a Prefeitura, o sistema de inteligência artificial na cidade é considerado o mais avançado do Estado. São 43 câmeras em funcionamento e a expectativa é de que até o fim do ano este número passe para 86, com novas instalações, inclusive na zona rural do município. Na área da saúde, o SAMU de Pará de Minas passou a oferecer um serviço mais completo para a região, agora com uma unidade avançada para atendimentos de urgência e emergência. A chegada dos novos equipamentos garante melhor atenção ao paciente de risco. Outro avanço na saúde foi a reforma do Hospital Padre Libério. A unidade foi equipada com mais leitos de CTI e ganhou reforço na equipe profissional. Na educação, as unidades da rede municipal de ensino receberam reformas na infraestrutura, novas carteiras e parquinhos para os alunos. A Prefeitura também fez um convênio com uma grande rede de ensino. Por causa disso, os estudantes passaram a utilizar o mesmo material didático que é adotado pelas principais escolas da rede particular. No esporte, a Prefeitura criou o Centro de Alto Rendimento com alojamentos para receber atletas e dar condições para a realização de grandes eventos. Pela primeira vez, a cidade sediou uma etapa do Campeonato Mineiro de Futebol Americano com esportistas de várias regiões do país. O município também abriu espaço para os campeonatos de ciclismo, vôlei e natação. A Secretaria de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente criou ações para a preservação dos mananciais e nascentes, recuperação das lagoas e do Parque do Bariri, um dos principais pontos turísticos de Parade Minas. A cultura ganhou destaque e a pasta foi desmembrada da Secretaria de Educação com o intuito de potencializar as ações culturais. A Secretaria de Cultura agora é a responsável pelo Centro Literário, que é um espaço multifuncional com apresentações de música, workshops e aulas de dança. A pasta da cultura passou também a administrar o Parque de Exposições Francisco Olivier Diniz, chamado de Chicão. O local recebeu obras de revitalização e o espaço foi dividido em setores que podem funcionar juntos ou separados.